Boa tarde, gente! Como é que vocês estão? Boa tarde a todo mundo! Quero ver aí de onde o pessoal está assistindo, já me contem aqui nos comentários de onde que vocês estão vendo essa live. Quarta-feira, né, gente? Bem meio de semana, hoje começou a mega, inclusive. Como é que vocês estão, gente? Olá! Tô vendo o pessoal chegando agora. Tudo bom, gente? Bom, já vou adiantando aqui um pouquinho do que a gente vai aprender hoje, né? Eu sempre dou aqueles cinco minutinhos iniciais aí de espera para o pessoal ir entrando na live e tudo, para ninguém pegar a explicação, né, no meio do caminho. Mas também se vocês chegarem atrasados ou se, ai, deixa eu pegar aqui já o meu material de bordado, né? Hoje a live é de bordado livre. Se você já quiser ir pegar rapidinho o seu material de bordado, pode ir pegando, tá? Porque vou esperar sempre esses cinco minutinhos, mas também a live vai ficar salva, vai ficar gravada aqui. Tanto aqui no Facebook do Bazar Horizonte, tá? Quanto no meu Instagram, que é Femiborda, beleza? Aí o pessoal chegando. Boa tarde, Ana de São Paulo, Zona Sul. Ai, tá pertinho de mim, então. Eu sou de São Bernardo do Campo, Ana. Tá bem pertinho. Bom, gente, deixa eu ver aí. É, só um minutinho que temos ainda. Bom, então a aula de hoje vai ser de bordado livre, tá? Essa é a minha especialidade. Vou só me apresentando, então, durante esse tempinho aí, para quem já me conhece, para quem ainda não me conhece, né? Inclusive, se alguém aí já assistiu alguma live minha, comenta aqui. Tem aí algum tempinho já, durante este ano, que estou aqui fazendo essas lives em parceria com o Bazar Horizonte. Então, né? Antes de qualquer coisa, deixa eu agradecer aqui o Bazar Horizonte e as Linhas Correntes pela parceria maravilhosa que a gente está tendo aqui. Eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Então, já temos aí várias lives que estão salvas, tanto aqui, né? No Facebook, quanto no meu Instagram. Boa tarde, Jonete. Bom, gente, vão falando aí, gente. Eu gosto quando vocês interagem, ajuda bastante aqui. Então, o meu nome é Bruna de Moraes, né? Já me apresentando para vocês. Eu sou artesã e professora, tanto professora de bordado livre, que é a minha especialidade aí no artesanato, né? Quanto também na minha área de formação, que é design de moda. Eu tenho um ateliê de bordado chamado Femiborda. Opa, tá até recebendo a notificação aqui. Eu me especializei principalmente em retratos, mas eu também faço um pouquinho de ponto cruz, pintura em aquarela, faço bastante. Então, hoje eu vou ensinar para vocês um ponto de preenchimento no bordado livre, que é muito legal. Eu chamo ele de ponto matiz, mas vocês também vão encontrar algumas pessoas chamando de ponto longo, ponto curto, tá? A gente sabe, né, que no bordado tem vários nomes diferentes, às vezes para o mesmo ponto. O ponto pétala também é um ótimo nome. Opa, deu uma zoadinha na internet. Agora vocês estão me ouvindo, gente? Tudo certo? Vi que caiu rapidinho aqui. Vocês vão ver que o nome desse ponto, né, ponto longo, ponto curto, ajuda muito a gente a compreender como é que faz ele, como é que é a execução. Vou até mostrar aqui de novo, gente, ó. Esse aqui é o ponto aplicado com a linha Colores, da DMC, que é essa linha aqui, ó. É uma linha mesclada, em meada, 100% algodão, que ela tem várias cores juntos. Eu amei aqui essa linha de meada, porque olhando ela aqui, ela tem uma vibe tanto de Natal, né, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, um risco natalino. E eu também acho que ela parece muito uma melancia. É muito fofa. Eu adorei essa linha aqui. É, todas as linhas da DMC, a Colores, que é essa. Deixa eu até mostrar as outras aqui pra vocês, gente, ó. Temos também a linha Rayon, que é essa aqui. Super perolada, super brilhante, maravilhosa. Ela parece até, assim, meio acetinada. É muito bacana essa linha aqui também. Também temos a linha, aqui, a linha Etoile. Aqui, eu acho que nessa... Meu colar é bordado. Ai, gente, inclusive, deixa eu ver aqui todo mundo que tá comentando. Gente, boa tarde. Quem mais entrou aqui? Janete, eu dei oi. Boa tarde, Zuleide, de São Paulo. Pertinho de mim também, viu? Deixa eu ver. Ai, a Janete falou que interessante. A Ana Godoy, ela falou assim, tudo certo. Seu colar é bordado? Sim, gente. Meu colar é bordado. Eu uso em praticamente todas as lives. Se eu não usei em alguma live, foi porque eu não encontrei ele. Eu mesma que faço. Inclusive, gente, esse colar aqui e vários outros, vocês encontram no meu site também, se vocês quiserem ver. Que é o Femme Borda. Vou colocar aqui o meu Instagram pra vocês verem. Tem esse aqui, que é o afeto. Tem o amor. Deixa eu ver. Eu tenho o selvagem. Tenho o coragem. Tenho vários diferentes lá. E também eu personalizo ele, né? Se você quiser colocar um nome, alguma outra palavra, que vocês gostem. Fiquem à vontade. Vou comentar aqui o meu Instagram e o meu Facebook, tá? Pra vocês me seguirem também. E pra vocês depois pegarem o risco natalino que eu criei especialmente pra essa live, tá, gente? Hoje a gente vai fazer esse aqui, né? Que é o de bolinha de Natal. Mas eu fiz vários outros e eu quis fazer uma brincadeirinha, assim, com o que a gente pensa de Natal. Que tem muito essa coisa, assim, do hemisfério norte, né? Que o Natal, ele é numa época de muita neve, uma época de muito frio. E aqui a gente tá num super calor. Então, eu quis fazer uma brincadeirinha com essa coisa de frio e calor aí, Natal. Vou mostrar aqui pra vocês verem depois. Deixa eu só terminar de escrever aqui, gente. Vocês estão vendo que eu tô toda concentrada, mas é porque eu tô escrevendo aqui um comentário pra vocês, tá? Tem o meu site, o meu Instagram, que é onde vocês vão encontrar esse risco. E também o meu Facebook, que também vocês vão encontrar o risco lá, tá bom? Prontinho. Coloquei aqui, ó. Deixa eu ver quem mais entrou, gente. Deixa eu ver. A Zélia. Boa tarde, Zélia, de Brasília, no Distrito Federal. Quem mais? A Marcia também. Boa tarde, Marcia. São João da Boa Vista, em São Paulo. A Janete perguntou, vai ensinar o colar? Não, gente, eu não vou ensinar o colar. Mas, na verdade, eu vou ensinar, gente, ó, a fazer aqui o ponto matiz aplicado nesse nosso risco, né? O risco é como a gente chama o desenho que a gente vai bordar. Então, nesse risco aqui, Natalino, esse pingente que tá aqui, ó, que eu utilizei, tem no site do Bazar Horizonte, tá? E ele tem de vários formatos diferentes. Então, tem esse aqui que é redondo, tem decoração, tem quadrado. Então, vocês podem, porque é basicamente o mesmo tipo de pingente que eu uso, né, de MDF, vocês podem, sim, se quiserem, comprar esse mesmo pingente que tem lá no site do Bazar Horizonte pra fazer um colar pra vocês, viu? Então, já fica aí a dica pra usar, pra fazer tanto esse material, né, do meu colar, que o pessoal gostou aí, quanto também pra fazer o que a gente vai fazer aqui na live hoje, tá? Se vocês quiserem, gente, a gente pode até fazer uma live só de acabamento no MDF, tá? ensinando como é que faz o pingente mesmo, pra colocar ele aqui, pra ficar bonitinho, beleza? Então, se vocês quiserem, pede depois aqui, comenta aqui o que vocês querem, tá bom? Porque aí o pessoal do Bazar Horizonte fica sabendo e a gente já programa, então, essa live aí também pra vocês, pra gente fazer o acabamento dele. Mas eu quis fazer aqui, né, então, vários mini riscos, ó, aqui, gente, vários mini risquinhos, pequenininhos, bem bonitinhos, estão vendo? É, eu botei eles todos digitalizados, bonitinhos, corrigidos, lá no meu Instagram, eu vou colocar depois aqui que a live terminar, tá? Ainda não tá lá, eu vou por assim que a live terminar pra vocês verem. E aí eu quis brincar um pouco com essa coisa, né, de verão e de inverno, então, eu fiz aqui o gorro do Papai Noel, mas também fiz um bonezinho no estilo dele, fiz um picolé igual a gente faz, aquela bengalinha doce, né, aqui as roupinhas, fiz uma bermudinha também, muito fofos, né, gente? E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar esses mini riscos, tanto pra fazer detalhes, né, então, ah, eu tenho uma encomenda de Natal, mas ela tá muito vazia, quero adicionar alguma coisa, pode usar um desses elementos, tá, eu vou liberar eles gratuitamente pra vocês, ou também vocês podem fazer, ah, eu tenho uma encomenda de Natal que, por exemplo, eu vejo que muita gente faz toalha bordada, né, quero colocar ali só um detalhezinho assim mais, é, mais temático mesmo, mais natalino, dá pra colocar uma bolinha, o gorrinho, né, ou fazer essa brincadeira, é, e também dá pra gente fazer assim no pingente, por quê? O pingente, ele pode ser um chaveiro, ele pode ser um próprio enfeite pra sua árvore de Natal, só colocar aqui uma fitinha de cetim, que também tem no site, vocês conseguem colocar como se fosse um enfeite, como se fosse não, né, é um enfeite de Natal e ele é feito por você, dá pra dar de lembrancinha, se você trabalha, né, com artesanato, pode ser também um mimo pra aquele cliente que sempre no Natal ele compra com você um mimozinho de Natal, então, gente, essa live tá maravilhosa porque ela tem um milhão aí de opções pra vocês aplicarem, tanto os riscos, né, quanto o pingentinho que vocês também encontram no site, beleza? Então, ó, a Ana falou, ai, que fofo esses mini riscos, eu também adorei, Ana. A Neia falou, gostei da ideia de acabamento, vou esperar, então, ó, gente, a Neia já pediu aí também pra gente fazer essa live de acabamentos, tá? Se quiserem eu posso fazer, tanto no mini pingente, quanto também em acabamento em bastidor de madeira, tá? Então, vamos lá, gente, deixa eu ver, olha, já passou 10 minutinhos aqui eu falando, vou virar a câmera, vou passar pra vocês rapidinho a nossa lista de materiais, tá? Depois, no final da aula, eu repasso aqui as linhas que eu separei da DMC, todas elas vocês encontram no site, tá? A que a gente vai trabalhar hoje é essa daqui, depois eu vou virar a câmera pra vocês verem melhor, é a DMC Colores, tá? Essa daqui é a 4520, tá bom? 4520, ó, bem bonitinho. Ai, gente, eu amei, ela parece muito uma melancia, eu adorei isso. As cores de Natal lembram muito uma melancia. Vou virar a câmera, então, gente, que prontinho, ó. Aqui tá o site do Bazar Horizonte pra vocês entrarem lá e comprar todos os materiais que estão aqui, tá bom? Tudinho que eu vou mostrar tá disponível no site deles. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai precisar é de uma agulha de bordado, tá? Agulha de bordado aqui das linhas corrente mesmo, a marca. Vocês também vão encontrar na embalagem dela escrito Tapestry, tá bom? É a mesma coisa. Agulha de bordado número 26 ou 24, tá? Os dois tamanhos são ótimos. Sempre mostre por aqui nas lives, vou mostrar aqui pra vocês também, a diferença de uma agulha de bordado e uma agulha de costura. Essa aqui na minha mão direita... Opa, aí o foco. Essa na minha mão direita é uma agulha de bordado. Vocês vão ver que ela é, ó, mais curtinha, tá? Mais baixinha do que a que está na minha mão esquerda, que é a agulha de costura manual. Essa aqui que é de bordado, ela tem o olho bem grande, tá vendo? Que ajuda muito a gente a passar uma quantidade maior de fios, né, pelo olho dela, tá? Por isso que a gente vai utilizar ela aqui. E a ponta dela não é afiada, tá? Então, eu posso ficar fazendo isso aqui em mim, que não vai machucar. Diferente da agulha aqui de costura manual, que é essa, que ela tem o olho bem pequenininho, tá bom? E ela é mais longa, mais fina, tá? E ela é mais afiada também, porque ela precisa, né, abrir ali o caminho pelo tecido. Então, a gente vai usar a de bordado, essa aqui, ó, número 26, beleza? Segundo material que a gente vai precisar, a clássica, né, tesourinha, que eu tô com a minha tesourinha de garça. Melhor amiga de toda bordadeira, tá? Mas, gente, qualquer tesourinha que você tiver aí em casa serve perfeitamente, tá bom? A gente também vai utilizar aqui, pra passar o nosso risco no tecido, a caneta térmica, tá? Caneta térmica, por quê? Porque ela reage com o calor. Então, a gente vai riscar o nosso tecido e quando ele estiver pronto, né, o nosso bordado, você pode apagar completamente aquele risco com alguma fonte de calor. Então, pode ser com o ferro de passar, pode ser com o secador de cabelo, tá? Então, é por isso que eu uso essa daqui. Mas, se você não tem essa caneta ou não gosta dela, pode utilizar carbono pra tecido, lápis pra tecido, tá? Coisas que sejam mesmo pra tecido. E como aqui, né, a gente vai fazer uma amostrinha do nosso risco, do risco não, perdão, gente. Uma amostrinha do nosso ponto, né, que é o ponto matiz. Então, aqui que é só uma amostra, pode fazer até com um lápis grafite mesmo, porque como vai ficar guardado pra vocês praticarem, não tem o menor problema. Até agora, aqui, ó, que é o risco mesmo da nossa bolinha de Natal. Aí, eu fiz com a caneta térmica, tá bom? Porque quero que ela fique depois limpinha, né, quando estiver pronto. Beleza? Outra coisa que a gente vai precisar agora aqui no ponto matiz, eu vou fazer com uma cor só, tá? Eu peguei aqui essa linha de meada da Anchor mesmo, tá bom? Linha de meada Anchor, 100% algodão, maravilhosa. Eu gosto dessas cores mais vibrantes, porque ela tem um brilho bem bonito. Essa daqui é a número 9046, tá bom? Ó, deixa eu ver aqui o foco. Pronto. 9046, beleza? E o que a gente vai utilizar aqui, né, na nossa bolinha mesmo, no nosso risco, que vai virar o pingente, é esta aqui, a DMC Colores, gente. Olha que bonita. Ela tem vários tons de verde, branco, indo para o vermelho, bem as cores do Natal, né, vermelho e verde. Bem bonita ela. Depois eu vou passar aqui as outras que a gente tem, mas olha, gente, eu vou só mostrar aqui o meu buquê de linha DMC, para vocês verem, ó, para vocês já começarem a babar nesse buquê maravilhoso. Não parece, gente, um ramalhete de flores, assim? Ó, tem a Etoile, tem a de Rayon, tem a metalizada, né, tem essa daqui também que é Colores. Então, gente, depois eu vou mostrar um pouquinho mais delas lá no final da live, tá? Bom, agora indo para o ponto mesmo. Estou aqui com o meu tecido. Ah, é claro, gente, um algodão cru, esqueci. Um algodão cru de gramatura média, tá, gente? Gramatura, então, é a grossura do tecido. Se a gente tem uma gramatura mais leve, a gente tem um tecido mais fino. Se a gente tem uma gramatura mais alta, a gente tem um tecido mais grosso, tá? Esse daqui é gramatura média, é o que eu mais utilizo, tanto nas minhas encomendas, quanto aqui nas aulas com vocês, tá? Ele é ótimo, ele não é transparente demais, ele também não é grosso demais, que atrapalha um pouquinho quem está começando o bordado, tá bom? Então, esse aqui. E, claro, um bastidor. Aqui eu estou com o meu bastidor de silicone, mas vocês podem utilizar o bastidor que tiver em casa, tá? De madeira, regulável ou não, aí é com vocês. Bom, pra começar, então, agora, eu vou fazer aqui, gente, três linhas, tá? Aqui embaixo. Eu vou virar um pouquinho a câmera pra vocês conseguirem enxergar enquanto eu risco, tá bom? Aqui eu vou te... ó, vou fazer aqui embaixo. Espero que vocês consigam ver. Minha bancada não é lá tão grande, né, gente? Então, é um pouquinho difícil aí. Vou fazer três linhas paralelas, tá? Com um centímetro de distância entre cada uma delas. O tamanho, né, a largura dessa linha, gente, pode ser aí só três centímetros que tá bom. Porque vocês vão ver que é um ponto de preenchimento, tá? Então, a gente vai ter... vai ocupar mais esse espaço aí preenchendo ele do que, né, fazendo um ponto de contorno que a gente precisa aí de um... de uma área mais longa, mais comprida pra vocês conseguirem enxergar o ponto direitinho, tá? Aqui, prontinho. Fiz aqui, gente, ó. Ó, a Neia perguntou, você disponibilizará os riscos? Sim, Neia, todos os riscos vão estar disponíveis no meu Instagram e no meu Facebook pra vocês baixarem, tá? É... é só esse daqui que não, porque realmente é só isso aqui, gente, ó. Três linhas paralelas, tá bom? Só isso aqui. Mas esses daqui, né, todos eles estarão disponíveis, tá? No meu Facebook e no meu Instagram. Assim que acabar a live eu já vou postar, tá bom? Então, só torçam pela minha internet, gente. Mas com certeza até hoje à noite vai estar lá postadinho pra vocês poderem usar, tá bom? Aí só vocês me acreditarem, tá? Porque, né, quanto mais vocês me ajudarem, mais eu ajudo vocês. Então, podem usar à vontade eles. Aí vocês só colocando ou a hashtag bordando com fêmee, tá? Fêmee igual o nome do meu Instagram. Ou me mencionando mesmo, né, me marcando no post quando vocês forem postar. Pra mim já tá ótimo. Porque eu também quero ver, né, o que vocês vão criar. Adoro ver as criações de vocês. Então, gente, vou só afastar um pouquinho aqui, ó. O site onde vocês podem encontrar tudo que a gente tá utilizando aqui hoje. E bora fazer aqui o nosso ponto matiz, tá? Eu vou agora pegar aqui na linha de meada. Ó, como é que a gente tira a linha da meada, né? A gente sempre vai ter aqui dois, é, duas pontinhas saindo, tá? Meu, testando. Não tem outro jeito. A gente tem que testar pra saber qual que é o ponto certo. Então, ó, puxei aqui. Viu que deu essa tensionada? Então, eu vou puxar a outra. Agora foi. Isso aí. Vou tirar aqui um pedaço de mais ou menos, gente, 50, 60 centímetros, tá? Não façam muito maior do que isso, se vocês estão começando. Porque a linha, quanto mais longa, mais ela tende a embolar, tá bom? Então, se você tá começando ainda no bordado livre, dê preferência por fios mais curtos, tá? Corte fios mais curtos quando você for bordar, que vai te ajudar a embolar menos e também, né, fica um pouquinho mais fácil da gente trabalhar. Porque, às vezes, quando a linha embola muito, eu acho que a gente fica um pouquinho, um pouco chateado, né? Ó, aqui, gente, eu até já dei uma descabeladinha nela. Aqui, vou mostrar pra vocês como tirar um fio da nossa meada, tá? Da nossa linha, né? Como é que faz? Dei uma descabeladinha, vendo? Igual eu fiz assim, ó, dei uma descabeladinha na linha, até separar aqui os fios. Eu vou pegar um único fiozinho, ó, tão vendo que tá tudo apontando aqui pra cima? Todos eles pra cima? Eu vou puxar também na mesma direção, tá? Então, eu vou puxar também aqui pra cima. Não pode puxar aqui pro lado, porque o que que vai acontecer? Ó, ele vai começar a embolar. Então, eu tenho que puxar pra cima, sem soltar. Aí, vamos foco. Aí, será que agora foi? Não. Deixa eu focar aqui na minha mão, gente. Pronto. E aí, é só puxar até o final. Pode confiar que não vai embolar. Pronto. Vou pegar aqui mais um, tá? Então, a gente vai trabalhar com dois fios. Pronto. Aí, ó, gente. Tá vendo, ó? Ela fica bagunçada, mas ela não embola. Ela só tá descabeladinha mesmo. Mas tá inteirinha, sem nenhum nó. Aqui, eu vou unir, gente, as duas pontinhas desses dois fios que eu tirei de um lado. Do outro lado, as outras duas pontinhas. Aqui. E agora, eu vou unir as quatro pontas juntas. Então, de um lado, a gente vai ter aqui as quatro pontinhas. Tente sempre colocar todas elas na mesma altura. Tá? Aí. Tô vendo? Todas na mesma altura. Aí. E do outro lado, ó, a gente vai ter uma argola. Essa argola vai ser a nossa melhor amiga. Tá? Essa argolinha aqui. Beleza? Vou colocar aqui dentro da agulha. Eu costumo segurar a linha e passar a agulha nela. Por quê? Porque a linha é mole. Então, é ela que a gente precisa segurar. A agulha já é rígida. Então, a gente não precisa colocar a nossa concentração de força de segurar nela, tá? A gente segura bem apertadinho aqui na linha e passa a agulha nela. Gente, hoje o foco não está sendo o meu amigo. Ai. Pronto, ó. Eu deixo aqui bem na pontinha do dedo, bem apertadinho. Vamos ver se eu consegui. Aí, gente, de primeira. Maravilhoso. Pronto. Então, ó. Eu sempre também gosto de dobrar aqui um pouquinho, tão vendo? O suficiente pra que eu consiga fechar a mão pra não soltar aqui. Tá vendo? Então, beleza, gente. Vamos lá. Vamos fazer aqui um nó invisível, tá? Vou ensinar pra vocês o nó invisível, que é a forma que eu sempre começo os meus bordados. Eu vou fazer um pontinho bem minúsculo aqui, tá bom? Vou fazer aqui no meio mesmo, porque como a gente vai preencher tudo isso, não tem problema de fazer aqui no meio, porque todo preenchimento, né, que a gente vai criar aqui com o ponto matiz, vai cobrir esse pontinho, tá? Então, vou fazer aqui um pontinho bem pequenininho, tá? Coisa assim de, gente, um, dois milímetros no máximo. Aqui no avesso, ó, eu vou puxar até a nossa amiga argola aparecer aqui. Então, vendo ela, a gente vai passar por dentro dela e vai puxar. Pronto. Esse é o nosso nó invisível, ó. Ele fica bem pequenininho, bem discreto. Quanto menor você fazer ele, mais discreto ainda ele vai ficar, beleza? Então, vou começar agora o nosso ponto matiz. Como é que ele funciona? Lembra que eu falei de ponto longo, ponto curto? É isso que a gente tem que fazer. Eu vou começar aqui com um ponto longo subindo, tá? Que vai encostar aqui nessa minha linha do meio. Aqui. Primeiro ponto longo. Pronto. Agora, eu vou fazer um ponto curto. Bem do ladinho dele, eu vou fazer um ponto que vai ter metade do tamanho desse, tá? Aqui. Exatamente na metade. Ponto curto. Vou avançar mais um pouquinho aqui pro lado e, novamente, ponto longo. Então, encostando aqui na linha de cima. Se vocês querem, gente, uma forma de auxiliar pra ver se você tá fazendo ele bem retinho mesmo, é pegar a linha e esticar ela na direção que você quer que ele vá, tá bom? Isso ajuda a ter uma noção se você tá fazendo ele retinho mesmo ou não, tá? Como aqui também é só uma prática, né? Não é a nossa peça final, também não tem problema se não ficar assim tão certinho. Principalmente se vocês estão aprendendo esse ponto agora, tá, gente? Que, né? No bordado, acredito que se tiver gente aí que é do tricô ou do crochê, todo mundo concorda que leva tempo, leva prática pra gente ficar bom nisso, né? Então, não se preocupem se não sair tudo retinho assim logo de cara, tá? Então, novamente, ó. Ponto longo, ponto curto. Ponto longo, ponto curto. Então, vamos lá furar aqui na metade do nosso ponto anterior. E a gente vai seguindo assim nessa nossa primeira... Opa! Aí, vi que deu... Saiu um pouquinho do foco de novo. Nós vamos seguir assim na nossa primeira fileira, tá? Vou fazer aqui mais alguns. E depois a gente vai passar pra segunda fileira, pra vocês verem realmente como é que funciona esse ponto. Conseguiram entender essa parte? Gente, essa primeira parte é bem simples, né? Ó, falei, falei e embolou a minha linha. Ó, gente, se embolar... Sabe o que vocês fazem? Não começa a tentar puxar aqui pela agulha, tá? Voltar com ela aqui. Vai pro avesso e com muita delicadeza e muita paciência, vocês vão, ó, beliscando assim a linha até ela soltar. Aí, ó, pronto. Viu? Soltou. Sem muito estresse aí. Prontinho. Agora, ó, ponto curto, ponto longo. Ah, esse daqui eu fiz muito distante. Ó, gente, vou deixar até esse aqui... Ah, não, até que não ficou tanto, não. Vou fazer um agora um pouquinho mais longe, pra vocês verem o que que a gente faz. Se quando a gente tá fazendo o nosso... O nosso preenchimento, se ele fica, né, assim, muito, muito distante, que aparece um buraquinho no meio. Vou fazer esse aqui de propósito, pra vocês verem. Aí, ó, tá vendo? Ficou um espacinho em branco aqui, né? O que que a gente pode fazer? Ou desfazer, tá? Sem problema nenhum. Ou, se vocês preferirem... Ai, tô fazendo pra mim, não me importa se ficar essa cara de correio. Ih, gente, deu uma travada de novo, né? Gente, deu uma zoadinha aqui na internet, gente. Tão conseguindo me escutar agora? Tudo certo? Todo mundo aqui? Tão conseguindo me ouvir? Vi que deu uma pausa. Agora tá... Oi, gente. Acho que agora foi, né? Tão conseguindo me escutar? Acho que agora não cai mais. Tão me ouvindo direitinho? Tudo certo? Agora não vai mais cair, porque senão já teria caído. Vou continuar aqui, então, gente, ó. Se quando a gente tá fazendo o nosso preenchimento, fica um espaço em branco aqui muito grande, tá? Você tem duas opções. Ó, Neia, deu oi. Obrigada, Neia. Gente, perdão. Não sei o que aconteceu com a minha internet hoje. Desculpa mesmo, viu? Ó. Então, se ficou aqui esse branco, a gente pode seguir por dois caminhos, né? Ou a gente desfaz esse ponto aqui, tá? Ou o que que a gente faz? A gente pode engrossar ele, beleza? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai voltar aqui nesse espaço que ficou em branco e a gente faz como se fosse esse ponto um pouquinho maior, tá? Ó. Beleza? Isso pode dar uma complicação quando a gente for fazer aqui em cima, então, eu vou desfazer. Mas fica aqui a dica pra vocês, tá? Pra, é... Caso vocês, ah, tô fazendo uma coisa pra mim, que é só prática mesmo, tá? Inclusive, ó, quando vocês forem desmanchar, gente, usa a parte do olho da agulha, tá bom? Não usa a ponta dela pra não correr o risco de você danificar a sua linha. Essa dica aqui é muito boa, tá? Pronto, então, desfazendo aqui, vou colocar de novo a linha aqui na minha agulha. Opa, vamos ver. Aí, ó, consegui de primeira, quando eu fui mostrar agora, será que vai? Ai, prontinho. Beleza. Então, ai, gente, esqueci de tirar aqui a parte, opa, a parte que realmente deixou ela mais longinha. Pronto, agora sim. Vou passar aqui a linha na minha agulha. Aí, agora sim. Tô tentando ser ligeira hoje, gente, pra conseguir mostrar tudo pra vocês. Então, agora aqui, ó, pertinho, pra gente fazer esse preenchimento bem bonitinho. Vou fazer só mais um pouquinho aqui, e aí, a gente vai seguir pra próxima etapa desse ponto matiz, tá? Acho que aqui tá bom, gente. Vou seguir agora aqui pra cima, tá? Então, agora, gente, nós vamos começar no nosso ponto curto, beleza? E aí, gente, vou até pegar aqui uma outra cor de caneta, pra vocês entenderem o que a gente vai fazer. A gente vai, ó, fazer aqui agora o inverso, tá? Então, vai ser aqui um ponto longo em cima do nosso curtinho. E aqui, ao invés da gente fazer um ponto curto pra ficar tudo na mesma direção, a gente vai fazer outro que vai pegar aqui em cima, tá? Vou mostrar pra vocês, quando eu estiver bordando, vocês vão entender direitinho. Mas sempre vai ficar, ó, com essa carinha aqui de serrilhado, tá? De um pra cima, um pra baixo, um pra cima, um pra baixo, tá? Vocês vão ver que isso é o normal da padronagem desse ponto, beleza? Sempre vai ficar assim, pra cima, um pra baixo, um pra cima, um pra baixo, tá? Então, aqui a gente vai fazer mais um centímetro, a gente vai chegar, ó, aqui no meio, opa, aqui, no meio dessa nossa linha, tá? Lá, aí, igualzinho aqui, ó, tava nessa. A gente fez no meio, beleza? Vou fazer agora pra vocês entenderem direitinho. Então, ó, tô aqui no meu ponto curto, eu vou fazer agora como se fosse o tamanho de um ponto inteiro pra cima. Aqui. Pronto. No meu ponto longo, né, que foi isso aqui, vou fazer a mesma coisa. O mesmo ponto, do mesmo tamanho, um centímetro. Então, ele vai pegar lá em cima, na minha linha de um centímetro. Entenderam? Ó, o curto, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai até a metade. E o do lado, vai até lá em cima. Eles vão se intercalando, você vai ver que se virar esse daqui de lado, vou até fazer isso pra vocês verem. Se a gente vira aqui esses pontinhos na horizontal, fica muito parecido com uma paredinha de tijolos. Porque é exatamente essa cara de tijolinho que ele fica. Tá? Ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Fica igual o tijolinho. Vou até fazer aqui de lado pra vocês enxergarem. Beleza? Ó, fica igualzinho uma parede de tijolo. É exatamente esse o efeito dele. Vocês vão ver que esse ponto, ele é muito bom pra quando a gente tá trabalhando com áreas muito grandes que a gente precisa preencher. Porque se a gente tem uma área muito grande, o ponto cheio, por exemplo, que é esse pontinho aqui, ó. O ponto cheio, ele não serve porque ele vai ficar frouxo. E ele não fica bonito quando ele fica frouxo, né? E além disso, também corre o risco do bordado ficar muito frágil. Então, o ponto matiz, que é esse aqui, o ponto curto, o ponto longo, é perfeito pra quando a gente vai preencher áreas muito grandes, muito extensas. Sem correr o risco de ficar frouxo, de poder danificar o seu bordado. Beleza? Ó, gente. Tão vendo a carinha de tijolo que ele fica? Aí, se vocês quiserem, ó, pode continuar aqui. A mesma coisa, ó. Vou fazer aqui um centímetro. Opa, foco. Aí. Tá? Se eu quiser continuar aqui mais uma fileira pra fazer ele ficar mais alto, opa. É a mesma coisa, gente. Vão fazendo agora tudo no mesmo tamanho. Tá? Os pontos sempre de um centímetro. Que ele sozinho vai ficar desse jeito com um mais longo e um mais curto. E vai, assim, construindo a nossa paredinha de tijolos. Bem carinha de paredes de tijolos, né, gente? Principalmente agora que eu fiz ele com vermelho, fica bem com essa carinha de tijolinho um em cima do outro. Pronto. É isso, gente. Conseguiram entender como é que faz o ponto? Aqui os tijolinhos bem certinhos, tá? É exatamente esse o ponto que a gente utilizou aqui. E agora eu vou aplicar ele com a nossa linha Colores, beleza? Então, vou pegar aqui e vou retirar a linha exatamente da mesma forma que a gente tirou da nossa meada da âncor. Beleza? Aqui. Esse tamanho tá bom. Esse tamanho tá bom. Vou colocar aqui de lado essa minha amostra, que agora a gente vai trabalhar com um bastidor bem menorzinho, porque o nosso risco também é bem menor. E é bom, gente, de fazer mini risco, de fazer pingente, etc, né, como a gente fez nesse daqui. Porque se você tem aí sobras de tecido, né, sobras de algodão cru, às vezes quando for cortar, sobrou aquele pedacinho pequeno, assim, você pode utilizar ele pra fazer esse tipo de produto. Então, se você vende, né, é uma boa forma aí de não desperdiçar nenhum material. E se também você gosta, né, e só, né, a gente tem que ter essa consciência de não sair desperdiçando as coisas, não é? Então, você pode fazer isso, você pode fazer um brinde, você pode fazer um presente, uma lembrancinha pra alguém. E você pode fazer aí pingentes pra decorar sua árvore. Então, gente, ó, aqui a mesma coisa, eu uni as quatro pontinhas aqui. Eu acho até, gente, que eu vou fazer esse daqui com três fios ao invés de dois, viu? Eu acho que vai ficar mais bonito e vocês vão ver também a diferença de dois fios e de três fios, como é que fica. Vou fazer isso pra vocês verem. Aí, vocês também já têm, né, uma noção da diferença aí de grossura no ponto, como é que fica, qual vocês gostam mais. Aqui, gente, ó, mesma coisa que eu fiz ali com o outro. Uni de um lado aqui todas as pontinhas, né, aqui a gente tem, então, seis pontinhas, beleza? Tentem deixá-las todas na mesma altura. E do outro lado a gente tem a nossa argola, beleza? Vou passar aqui na minha agulha. Gente, como aqui é bastante, né, a quantidade de fios é bem maior, se quiser dar uma lambidinha na ponta da linha, não tem problema, tá bom? Fala que a professora deixou. Não tem problema, porque realmente é difícil fazer, às vezes, quando é muitos fios, fazer sem essa ajudinha aí, tá? Beleza, consegui passar aqui. Opa, tão vendo? Vou agora colocar o meu risco no meu mini bastidor. Então, né, um mini risco pede um mini bastidor. Aqui, gente, prontinho. Bem bonitinho, né? Fiz vermelho, peguei o meu mini bastidor vermelho pra já combinar tudo. Mesma coisa, gente. Se vocês quiserem também fazer aqui os riscos pra te ajudar, é super aprovado, super ótimo. Recomendo mesmo que vocês façam isso, tá? Que é uma forma ótima de vocês praticarem a aplicação aí do ponto matiz em desenhos que não são retos, né? Que não são só a parede de tijolinhos, tá bom? Então, eu vou tentar, deixa eu só corrigir aqui pra ver se tá retinho mesmo. Aí. Prontinho. Tá bom, gente? Então, aqui a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez, tá? Vou começar aqui um pouquinho. Eu gosto de começar no meio e aí ir pras laterais, porque me ajuda a manter a imagem mais simétrica, tá? Então, também já fica aí essa dica pra vocês. Que é uma forma muito boa da gente conseguir deixar tudo bem simétrico, ó. Fazer o meu nó invisível, né? Então, vou puxar aqui atrás até surgir a argola. Aqui a nossa argolinha. Aí, gente, essa linha é muito bonita, porque ela vai passar por todos esses tons que estão nela. O branco, o verde, os tons de... O verde tem vários tons diferentes, ficou muito bonito. O vermelho. E aí, gente, ó, mesma coisa. Vou fazer aqui um ponto longo. E um ponto curto do ladinho dele. Então, gente, vocês vão ver, ó. Aqui eu vou fazer de forma diferente. Aqui eu já vou descer. Vou começar aqui no meio dele. E eu já vou subir. Vou fazer diferente esse. Tá? Todos eles vão ter o mesmo tamanho. A gente só vai já criando a nossa... Paredinha de tijolos. Aí. Estou fazendo assim, gente, porque, né? Ali a gente estava dando um exemplo de uma imagem que é reta, né? Um retângulo. Aqui, né? Que é quando vocês realmente forem aplicar aí nas encomendas da vida, nos projetos aí que vocês querem fazer. É desse jeito que vai ser. Então, gosto de mostrar assim sempre das duas formas, porque aí vocês já vão ter experiência em como fazer de ambas as formas, tá? E não vai restar nenhuma dúvida. Inclusive, gente, se tiver alguma dúvida, se ficou aí alguma coisa que não entendeu direito, quer que eu repita, quer que eu explique de novo, pode falar, tá? Não espera chegar no final da aula. Pode ir falando que eu já tento ir ajudando vocês aqui a compreender, tá? Eu quero que vocês realmente saiam aqui da aula sabendo fazer direitinho o ponto matiz. Ó, vocês estão vendo que aqui que eu estou utilizando três fios dobrados, ele fica bem mais grossinho, ele preenche bem mais rápido também, né? Então, pra quem gostou, já fica aí, né, essa, ó, essa comparação, tá vendo? Esse aqui, ó, o da esquerda, então, eu tô com três fios dobrados e o da direita, eu tô com dois fios dobrados, tá bom? Aqui eles ficam, ó, bem mais magrinhos, né, mais fininhos o ponto e aqui ele fica mais cheinho, preenche até mais rápido o seu desenho. E aí, gente, como é que a gente faz conforme vai chegando aqui, né, no final do desenho? A gente tem que respeitar o nosso risco. Então, quando a gente chegar numa curva, a gente só vai bordar até onde ela permite, tá? A gente não vai avançar. Ó, vocês vão ver aqui. Aqui eu deixei essa bolinha nessa curvinha aqui, que vai ser o brilho da nossa bolinha. Então, eu vou fazer só até onde a altura dela deixa, tá? Eu não vou avançar pra dentro dela. Aqui, ó, aqui na curva também é a mesma coisa, tá? Eu vou tentar, ó, seguir essa linha aqui e fazer o mais próximo dela possível. Se não der pra fazer exatamente nela, você vai tentando manter esse padrãozinho aqui dos pontos o melhor que você conseguir. E aí, você vai subindo aqui, acompanhando a curvatura do seu desenho. Por isso que é bom, né, quando a gente faz aula, assim, e mostra ele ali, né, na nossa amostrinha. E aí, também já aplica o ponto em algum desenho. Porque aí, vocês já conseguem ver, ó, tá vendo? Aqui fez tipo uma escadinha, ó. Eu subi um pouco o ponto pra conseguir respeitar aqui essa curva da bolinha. Porque senão, não vai ficar curva, não vai ficar uma bolinha, né? Agora, gente, ó, eu vou fazer voltando aqui. Tá? E vai ser a mesma coisa, ó. Vou descer aqui reto. Vai ficar um ponto super pequenininho, mas é isso, é o que eu tenho que fazer. É o que o meu desenho tá pedindo pra eu conseguir manter essa forma redondinha dele direitinho, tá? Então, não tem o menor problema. Estão conseguindo ver direitinho? Estão entendendo? Qualquer dúvida, a gente pode falar. Ó, aqui, vocês estão vendo que não tem distância suficiente, né? Se a gente fosse fazer aqui uma outra linha dessa, não ia dar pra fazer aqui, né? Ela ia ficar mais ou menos aqui embaixo, ó. Então, a gente pode só fazer todos os pontos aqui reto, só seguindo aqui a curvinha da nossa bolinha, tá? Que vai ficar certinho. É exatamente isso que a gente tem que fazer agora. Beleza? Assim, vocês, ó, já veem todas as dicas possíveis pra aplicar esse ponto. E, ó, tentem sair sempre de dentro do mesmo buraquinho desse ponto que já tá feito, tá? Que assim ele vai ficar o mais certinho possível, o mais preenchido possível. Não vai ter o problema de ficar alguma área em branco aparecendo o seu tecido. E, ó, vocês viram como eu fui e voltei? E olha como a linha agora, a cor dela tá ficando parecida com essa parte. Ai, gente, essa linha é muito bonita. Temos mais 15 minutinhos. Quando faltar aí 5 minutinhos eu mostro pra vocês as linhas, tá bom? Que aí a gente vai ver isso daqui, ó. Não acho que dê pra gente terminar a bolinha 100% agora nessa aula, tá? Mas eu acho que vocês vão ver pelo menos o preenchimento dela quase completo. Aí, ó, aqui, gente... Opa! Cheguei aqui no primeiro ponto que eu tinha feito, né? Então, depois disso, agora eu preciso continuar. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Que eu vou... A partir da metade dele... Vou seguir o mesmo padrão que eu tava fazendo ali em cima. Tá? Então, subi um centímetro. E agora eu vou fazer aqui a partir da metade dele. Aqui, gente, mesma coisa, ó. Vamos respeitando a curvinha aqui do formato da nossa bola de Natal. Beleza? Ai, eu vou espirrar, gente. Desculpa. Ai, não saiu o espirro. Tudo bem? Seguimos. E aqui, mesma coisa, gente. Só completando o espacinho que ficou. Ó, já fizemos metade da nossa bolinha, tá vendo? Toda a metade debaixo dela. Tá vendo como fica bem bonitinho esse ponto, ó? Esse padrão dele de tijolinho é muito legal, é muito bonitinho. Ele é ótimo pra fazer preenchimento quando vocês querem, assim, algo bem colorido. Bem... Ai, bem exuberante mesmo, sabe? Vou continuar aqui... A subir, tá? Aqui, gente, a mesma coisa. Como eu tô bem pertinho da extremidade do risco, né? Então, é só respeitando aqui o formato dele, tá? Aí, conforme eu conseguir entrar mais aqui pra dentro, aí eu vou voltando aqui pra nossa padronagem certinho dos tijolinhos do nosso ponto matiz. Conseguiram entender, gente? Eu acho que quando, né, a gente vê assim sendo feito, fica mais fácil de conseguir entender como é que funciona o ponto. Ó, e se vocês quiserem, vocês podem fazer assim, ó. E uma fileira de cada vez. Então, agora eu tô fazendo aqui só uma fileira, depois eu vou partir a partir do meio dela. Ó, tô chegando aqui no final da minha linha, vou mostrar pra vocês como é que eu faço o arremate, tá? Pra finalizar aqui esse ponto. Só mais um ponto. Aqui, ó, também, gente, mesma coisa. Pera aí, deixa eu focar direitinho. Aí. Se eu fosse seguir a minha linha rosa, né, eu teria aqui um pouquinho ainda mais pra cima. Mas eu vou respeitar aqui o formato desse brilhinho, tá? E eu vou fazer um pouco mais pra baixo pra manter aí a ideia do meu risco. Tô aqui no meu avesso, ó. Tá acabando a linha, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar a minha agulha embaixo da linha e por cima do tecido, tá? Então, eu vou passar entre a linha e o tecido aqui do ponto mais próximo, ó. Tá vendo? Se a agulha consegue dançar assim, embaixo dele, é porque você não tá atravessando o seu ponto. Que é isso que a gente quer evitar pra não danificar ele, tá? Então, vou passar aqui e vocês vão ver que vai formar de novo a famosa argolinha ali embaixo, ó. Tá vendo aqui ela, ó? Eu vou passar dentro dela e puxar. Prontinho. E aí, gente, eu gosto de passar embaixo aqui dessa fileirinha, tá? Ou pode até passar na de baixo que ela já tá pronta, né? E não vai nem correr risco da linha acabar passando por cima dela. Só passar assim embaixo de alguns pontinhos, tão vendo? Que isso já vai deixar a nossa linha e o nosso acabamento bem seguro, ó. Bem protegido, tá? Porque ele vai ficar escondidinho aí debaixo dos outros pontos que a gente já fez. Beleza? Pronto. Ó. Opa. Aqui. Ó, gente, que bonitinho que tá ficando. Ó, aqui vocês conseguem ver a diferença? A diferença tá nesse daqui, basicamente, o que eu fiz foi passar, né, uma linha preta. Aqui eu usei só um fio de meada, tá? Pra ficar bem delicadinho mesmo. E eu contornei aí todo o meu risco, tá? Vou fazer aqui mais um pouquinho, só pra vocês. Vamos ver se a gente consegue, né? Se não realmente fazer ele inteiro, a partir do preenchimento. Mas o máximo possível pra vocês conseguirem aprender direitinho, tá? Ó, o Basarizante falou. Ficou lindo, Bruna. Obrigada, gente. Que bom que vocês gostaram. Ai, gente, tô bem dodói hoje, então. Confesso que tô dando o meu melhor aqui na aula. Espero que vocês estejam entendendo tudo direitinho. Porque tá... Sinto que eu não estou nos meus melhores aqui. Mas tô de verdade me esforçando pra que vocês entendam tudo. Que a aula seja ótima. Que acontece, né? Nem sempre a gente tá tão bem assim. E o nosso corpo, às vezes, não acompanha o nosso ritmo. Então, gente, ó. Vou só terminar aqui, tá? Aqui, se vocês quiserem, ó. Pode fazer o nosso nó invisível, né? Como aqui são bem pouquinhos os espaços, ó. Ah, ó. O Basarizante colocou. Vamos disponibilizar os riscos no nosso blog. Amanhã já estará lá, tá bom, gente? Gente, então, ó. Vocês vão conseguir acessar o risco tanto no meu Instagram, no meu Facebook e no blog do Basar Horizonte, tá bom? Então, ó. Não se esqueçam. Todos os materiais vocês encontram aqui no site do Basar Horizonte. Quanto também vocês vão encontrar o risco no blog do Basar Horizonte, beleza? Ó, a Ana Godoy falou. Amei o ponto. Que bom que você gostou, Ana. Então, ó. Aqui, como eu tô com um espaço bem pequenininho, eu já vou fazer o meu nó invisível nele mesmo, tá? Aqui, bem pequenininho esse espaço mesmo, já vai dar pra fazer ele direto. Então, gente, mesma coisa. Formou a argola, só passar a agulha dentro dela. Prontinho. E aqui é continuar do mesmo jeito que a gente tava fazendo, ó. Vocês vão ver que, né, mesma coisa. Mas, ai, dá pra fazer aqui mais uma dessa linha rosa? Não dá, ó. Ela ficaria muito aqui em cima, tá vendo? Então, a gente só vai estendendo aqui, fazendo vários pontos retos, até chegar nos contornos do nosso risco, tá? Qual que vocês gostaram mais, gente? Desse daqui com três linhas, né? Três fios de grossura ou o outro que era com dois fios de grossura. Qual que vocês gostaram mais? É uma pura questão de gosto, viu, gente? Confesso que, assim, se eu vou dar alguma dica, é... Se você quer praticidade, eu recomendo que você faça com mais linhas quando você vai fazer um preenchimento, porque ele vai ser mais rápido. Mas, de resto, é totalmente questão de gosto. De qual que vocês gostam mais, qual vocês acham mais bonito. Porque, né, a gente vê, por exemplo, em algumas técnicas, como quando a gente faz pintura de agulha, né, que normalmente o pessoal usa pra fazer retrato de pet, né, de animais, essas coisas. Aí, a gente acaba utilizando só um fio pra fazer preenchimento, né? É bem mais trabalhoso, leva bem mais tempo, mas é porque ali é um trabalho bem mais detalhado, né? Aqui, ó, a Ana falou com três fios, a Neia também falou com três fios. Pensei no contorno dourado. Nossa, Neia, eu amei a sua ideia. Inclusive, já vou aqui mostrar pra você a linha dourada da DMC, que é... Opa! Ai, gente, desculpa, eu coloquei o bordado muito próximo da câmera. Essa linha dourada da DMC é a coisa mais linda, eu tenho certeza que você também vai amar. Se vocês gostam de linha metalizada, gente, então, a DMC é, assim, uma perdição, porque eles têm cada linha e é uma mais linda que a outra, eu fico, assim, perdida com qual que eu uso. Ó, aqui, gente, nessa curvinha, a gente vai só, opa, tentar manter esse sentido reto aqui, ó, tá vendo? Pra seguir o mesmo padrão dos pontos de baixo, tá? Só que a gente vai fazer eles aqui, um do ladinho do outro mesmo, porque esse é o espaço que a gente tem aqui pra trabalhar, tá? É um espaço bem pequenininho, deixa eu só... Ai, não foi nenhuma embolada a linha só, né? Quando a gente trabalha aqui com um pouco mais de linha juntas, é normal que dê essas travadinhas aí, porque a gente tá tentando fazer um volume maior de linhas caber dentro do buraquinho aqui do tecido, tá? Então, é completamente natural, gente. Pronto. Ó, tão vendo? Opa! Ó, gente, se faz isso daqui e dá essa emboladinha aqui na frente, é só vocês puxarem com calma que ela vai soltando. Aí. Pronto. E aí, vocês só tentem manter o sentido aqui, retinho, de uma linha paralela à outra, pra manter o padrão, né? A mesma sensação que a gente tem aqui embaixo, quando a gente voltar a encostar nas outras linhas. Deixa eu até descer essa aqui. Olha, gente, nem acredito que a gente conseguiu fazer todinho o preenchimento só nessa live. Ai, gente, mini riscos são ótimos por causa disso. Dá pra gente fazer eles quase que inteiros em uma live só. Aqui, prontinho. Acabou, gente. Olha só que coisa linda que ficou. o nosso risquinho, nosso risquinho, né? Nosso mini risco, nosso risquinho aqui de bola de Natal. Então, novamente, aqui com dois fios de meada, tá? Dobrados. E aqui com três fios de meada dobrados. Olha. Vou até agora mostrar pra vocês, ó. Essa aqui é a linha dourada que eu queria mostrar. Eu já fiz uma live aqui com o Bazar Horizonte, com muitas dicas sobre como utilizar a linha de meada metalizada. Ó. Essa daqui. Opa, deixa eu ver. O foco tá querendo ficar lá no site, ali atrás. Deixa eu só botar aqui, gente, um pouquinho mais pro lado, tá? O nosso site aqui. Vamos ver se... Aí, ó. Agora foi. Pronto, ó. Essa daqui, gente, é a DMC. É... Se não me engano, essa daqui é a... Ai, eu tô tentando lembrar aqui. Metallic Effects? É alguma coisa assim, gente. Eu só sei que ela tem nome de joia. Tá? Essa daqui é a dourada. Coloquem lá no site linhas DMC que vocês já vão encontrar, tá bom? Isso, com certeza, aí vocês já vão ver todas elas que eu vou mostrar aqui, gente. Essa dourada é um espetáculo, né? E é você que gostou aí, teve essa ideia maravilhosa de fazer o contorno em dourado. Já aproveita e já compra essa daqui junto, tá? A gente também tem essa outra aqui que eu adoro, que ela é metalizada, mas ela é branca. E ela tem um perolado que vai pra um tom de azul, ó. Ela é muito bonita, gente. O vídeo não tá fazendo jus à beleza dessa linha, porque ela tem esse fundinho azulado que é a coisa mais bonita. Pra fazer pontinhos, assim, de luz no bordado, como se fosse neve, como se fossem estrelas. É maravilhoso. Deixa eu até mostrar aqui, ó. A dourada é a 3821. Aí, gente... Ai, o Bazar Horizonte é maravilhoso. Já colocaram aqui embaixo a Light Effects. Era isso. É... A Light Effects, ó. Metais Preciosos já tá aqui. A Metais Preciosos é essa daqui, a dourada, tá? Lá tem, se não me engano, dourada, prateada e mais alguma cor. Essa daqui também é uma Light Effects, tá? Essa daqui branca. O número dela, ó, é 5.200. Maravilhosa essa. Desculpa, gente. Aqui a gente também vai ter, ó, as linhas Hayon. Que é essa daqui, ó. Ela parece cetim, gente. Sabe o tecido cetim? Que ele é bem macio, assim, ao toque. Que ele é bem brilhante. Ela é exatamente assim. E ela é uma delícia de bordar. Ela é muito... Ela é muito macia, muito lisinha. Ela não tem... Assim, ela é o completo oposto de áspero. Ela desliza de uma forma no tecido. É muito gostoso. Eu separei essa daqui, a Hayon. Essa daqui é a 606. Opa, aí. Também peguei aqui um tom de verde mais claro, tá? Que é a 700. E pra quem gosta, ó, peguei uma versão mais escura. Que é essa daqui, ó. Esse daqui é um verde mais escuro. Quase um verde musgo. Fica muito bonito, ó, aqui com o vermelho. Porque, né, o contraste dele de uma cor mais escura e de uma cor mais clara fica maravilhoso. Essa daqui é a 991. Ai, metalizada também tem essa aqui, gente. Essa daqui é linda, olha. Essa metalizada vermelha, olha que chique. Essa daqui fica muito, muito, muito bonita pra fazer coisa de Natal. Porque esse brilho metalizado dela aqui é a coisa mais maravilhosa. Essa daqui, ó. Jew Effects, tá? Essa daqui, Jew é joia, gente. Então, ela realmente parece, assim, um rubi com esse brilho dela. Essa daqui é 815. Acho que é isso. Tem aqui, né, dois numerozinhos. Maravilhosa também. Separei aqui outra colores. Tá? A nossa que a gente utilizou aqui hoje. A nossa quase melancia em forma de linha. É a 4520. A gente também tem essa aqui, que é um pouco mais outonal, né? Então, os tons são um pouco mais, assim, escurinhos, acinzentados. Eu acho que essa daqui é pra fazer folhas de outono, coisas assim. Ou fazer uma noite de Natal um pouquinho mais, assim, noite, noite mesmo, né? Uma coisa não tão vibrante. Ela também é maravilhosa. Essa é a 4511. E também peguei essa daqui, também tem as cores de Natal. Elas são um pouquinho mais escuras, ó. Mas a mesma coisa, ó. Tons de verde, tons de vermelho. Um pouco mais vinho. Se você também gosta de Halloween, igual eu, que sou doida pelo Halloween. Tô ansiosa que já tá chegando. Esse daqui também super funciona, ó. É a 4519. Boa tarde, Elisa, de São Paulo. Um abraço pra você também. Eu tô em São Bernardo do Campo, então a gente tá pertinho. E também, gente, ó, separei essas duas aqui. Essa é a minha linha preferida da vida, que é a Etoile. A Etoile, vocês vão ver que ela tem um fio de meada, se não me engano, de algodão. E outro de poliéster. O que isso significa? Um fio é bem poroso, bem maciozinho, tá vendo? Ele é bem mais crespinho e o outro é um fio metalizado. Então, ela vai ter esse brilho salpicado. Assim, ela chama estrela, né? Etoile é estrela em francês. Parece que ela tá realmente salpicada de estrela, gente. Eu acho essa linha a coisa mais linda da vida. Essa daqui é a 666, a vermelha. E essa daqui, que é mais escura, mais vinho, mais bordô, é a 814. Tá, gente? Então, ai meu Deus. Acabei de ver aqui que eu até passei do tempo da aula. Já são 6h03. Então, gente, três minutinhos aí a mais. Deu só babando nessas linhas maravilhosas. Deixa eu juntar aqui, opa, o meu buquezinho pra vocês verem elas de novo. Ó, gente, todas as linhas aqui, vocês encontram no site do Bazar Horizonte. Todas essas lindezas aqui. Olha, gente, ó. Todas elas juntinhas. Como fica, ó. Um conjunto de cor super bonito. Ai, se alguém fizer um bordado com todas essas daqui, eu compro. Porque eu ia ficar apaixonada, tenho certeza. Então, gente, muito obrigada a todo mundo que tava aqui. Ó, a Ana perguntou qual o meu Instagram. O meu Instagram é Femme Borda. Femme com dois M's. Então, é F-E-M-M-E-B-O-R-D-A. Eu vou escrever aqui de novo pra vocês irem direto pro link, tá? Prontinho. Coloquei aqui, ó. Ai, a Ana falou, amei a aula. Ai, que bom. Obrigada, Ana, né? Ela falou que vai me seguir. Obrigada, viu, gente? Bom, gente, eu espero que vocês tenham... Ai, o Bazar Horizonte colocou aí também. Muito obrigada, viu, gente? O apoio aí. O pessoal que não aparece, mas que trabalha super também, né? Bom, gente, eu queria agradecer mais uma vez por todo mundo que tava aqui na aula. Agradecer ao Bazar Horizonte e às Linhas Corrente pelo convite pra estar mais uma vez aqui ensinando um pouquinho pra vocês. E agradecer a paciência de todo mundo hoje, porque vocês viram, né, que a internet caiu um pouco. Eu já não tô aqui muito 100%, porque eu tô meio doente. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Fiz aqui de coração essa coisinha super fofa aqui, o nosso pingente. Então, se vocês quiserem também aí uma live mostrando como fazer esse acabamento em pingente, eu ensino pra vocês, eu vou adorar, tá? Deem uma passada lá no site do Bazar Horizonte. Já escolhe aí as linhas de Natal que você quer. Aproveita, né, que a gente tem que sempre se programar. Não deixa pra última hora. Já compra agora as linhas, já começa a bordar. Vai ter os riscos liberados tanto no blog do Bazar Horizonte, quanto no meu Instagram e no meu Facebook, tá bom? E é isso, gente. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Muito obrigada por estar aqui com a gente, né, quem tá vendo ao vivo. E quem quiser rever, ou quem não chegou no começo da aula e quiser ver a live inteira, vai ficar gravada, tanto aqui no Facebook do Bazar Horizonte, quanto no meu Instagram, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima aula. E bons bordados natalinos aí pra todo mundo. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.